Eu só fui levar, era pra levar, pra poder entregar esse afinal. Então, eu tô fazendo uma ação na rua com as pessoas, e eu vi vocês sentados aí, eu quero saber se você aceitaria receber uma caixinha de bombom. É claro! Também tô cagado de fome! Se você aceitar, não vai pagar nada, é de coração mesmo, tá? É só uma coisa que a gente tá fazendo na rua mesmo. Pode ser? Pode. Obrigado, viu? Obrigado vocês, viu? Fica com Deus, viu? Obrigado! É uma ação solidária que a gente tá fazendo. Rapaz, deixa eu... deixa eu olhar essa caixa aqui, que esse menino deu uma caixa de bombom. Oi, rapaz, mas parece que tá tão leve essa caixa. Tô pegando aqui, deixa eu abrir essa miséria. Ô filho de rapariga! A caixa de bombom vazia, vazia, vazia! Olha, olha, Biu! Dá uma olhada aqui, Biu, o que que ele fez comigo? Me deu uma caixa de bombom, perguntou se eu queria, abri a caixa, tá vazia, não tem um bombom, não é um satanai mesmo? Oi gente, boa tarde! Tudo bem? Desculpa incomodar vocês, meu nome é Inocêncio. E eu tava... eu vim bem cá de baixo, cansado, o rapaz me deu um coco pra eu tomar, só que ele falou assim ó, Inocêncio, você vai lá embaixo que o pessoal põe refio. Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice. Na água de coco. Vocês não sabem onde a gente coloca o refio na água de coco? Ali embaixo, ali ó, tem um lugar que vende água de coco, mexe com o coco todo, ele deve ser lá. Aqui? Aonde? Ali? Porque eu tava com sede e eu pedi um pouquinho de água de coco pro homem, ele falou assim ó, pega pra você, e eles põem aí, refio, eles colocam refio lá. Aí, é, porque o meu nome é Inocêncio, aí ele falou refio. É, refio eu não sei, mas eu tô com vontade de mijar da cor aqui, ó. Lá, ele! Não, eu quero, eu quero água de coco, né xixi de coco, xixi de coco. E tem um negócio com um barão azul ali ó, um barão azul com amarelo, né, o seu barão. Eu vou lá, vim direto. Só não sei se ele falou, mas o coquete tá aberto. Bem, tudo bem, eu procurei um negócio de é, animais. Na pica, na pica. Eu não sei, eu vim pra, eu vim de lá. É porque eu joguei aqui e não deu. Eu só... Eu só... Eu só... Eu só... Se levar, era para levar. Para poder entregar isso aqui. Ah! Você... Eu tô com... Eu não acredito! Eu não acredito que você assustou mesmo! Você assustou e ela não assustou! O que você não assustou? Não deu tempo! Ele vai para cima dele e deu um pulo da bexiga! Você tava tentando encerrar! Olha lá, olha lá, agora deixa ali ó! Esse é aquele carro que é meu ali ó, pegadinha, 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 olha ela ali ó. Um hotelzinho pra nós ali. Ele é de cavalinho ali, ele é de cavalinho. Obrigado no nosso irmão. Vamos ver aqui agora. Tchau. Obrigado gente, vai com Deus. Que goste. Obrigado viu. Obrigado por aceitar aí viu. Não tem nada dentro. Os atrasos têm chocolate lá meu. Não entendi. Não entendi. Eu queria o chocolate dentro, mas não tem. Você queria chocolate? Mas eu disse pra você que era uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom. Não é uma caixa de bombom? É. Ah, você queria com chocolate? Eu pensei que estava com chocolate. Ah não bigode. É o que eu falei foi o seguinte. É uma ação social, estou dando uma caixa de bombom. É, tá bom. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê é isso aqui? Então olha naquele carro ali ó. Uma câmera ali. Você está numa pegadinha pô. Que solidariedade é essa bigode? Olha pra internet lá, beleza? Tudo bom? Obrigado viu papai. Sucesso aí viu moçada. Boa tarde aí viu. Eu não sei se ele coloca lá. É porque xixi eu não tomo. Eu só tomo água de coco. Meu nome é Inocência. Obrigado. Não pode não. Obrigado. Eu agradeço viu. Se você quiser fazer. Obrigado viu gente. Obrigado. O coco com refil né. Ó deixa eu falar pra vocês. Ali em cima daquele prédio. Dá uma olhada lá ó. Lá não tem nada. Mas aqui tem uma câmera ali ó. Uma pegadinha. Tá ali ó. Tá ali ó. A câmera ali ó. Tá ali ó. Tá ali ó. Tá ali ó. Não tá no pó de novo ó. A câmera tá ali ó. É a pegadinha. Ó o cara quer fazer xixi no meu corpo. Ainda bem. Veja bem. Ainda bem que você quer. Deixa eu falar uma frase aqui. Ainda bem que ele quer fazer xixi no meus coco. Lá ele. Meu xixi. Entendeu né. Entendeu. 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 Mas gente tudo bem. Meu nome é Levi Cavallini. Eu tenho um canal de pegadinha. Tudo bem querida. Prazer. 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 Levi Cavallini. Se quer mijar no meu corpo né. Uma pegadinha pro canal. Beleza. Pode passar de boa lá. Facebook. Youtube. Instagram. Instagram.